O que o maluco fala não tem significado Se diz um troço cego, fala se você é errado O maluco que não fala sozinho, que gosta de carinho Também sabe o que quer O maluco assim então mudou, porque eu também sou O maluco por mulher, o que o maluco fala não tem significado Se diz um troço cego, fala se você é errado O que o maluco fala não tem significado Se diz um troço cego, fala se você é errado O maluco que não fala sozinho, que gosta de carinho Também sabe o que quer O maluco assim então mudou, porque eu também sou O maluco por mulher O maluco que não fala sozinho, que gosta de carinho Também sabe o que quer O maluco assim então mudou, porque eu também sou O maluco por mulher, o que o maluco fala não tem significado Se diz um troço cego, fala se você é errado O que o maluco fala não tem significado O que o maluco fala não tem significado Se diz um troço cego, fala se você é errado O maluco que não fala sozinho, que gosta de carinho Também sabe o que quer O maluco assim então mudou, porque eu também sou O maluco por mulher O que o maluco fala não tem significado Se diz um troço cego, fala se você é errado O que o maluco fala não tem significado Se diz um troço cego, fala se você é errado O maluco fala não tem significado